Música Fala galera, é Viz Gameplay trazendo mais um vídeo aqui para o nosso canal Hoje tem mais uma gameplay de GTA V aqui para você Então, se vocês gostam de GTA, deixe seu like, compartilhe aí nas suas redes sociais para ajudar o Vinicius sempre Eu disse que mais um vídeo em GTA, turnando para vocês esse carro aqui Esse carro aqui eu vou turnar, mostrar para vocês qual é Aqui no Legendary Esse aqui que a gente vai turnar, o The Classe Bamba Galera, não prestem atenção na minha voz que eu estou... Meu nariz está fechado, não sei como chamar, constipado, esse aí Trazendo para vocês aqui o vídeo para nunca faltar vídeo Aí Ontem não saiu por causa do meu nariz que estava muito ruim para falar Aí vamos turnar aqui o nosso carrito Na frente, moleque Ele vai entrar? Vai Bora lá The Classe Bamba Esportivos Clássicos Acertar? Acertar? Minhaidade Tudo, freios Tudo, motor 4 Escapamento Oh, louco Tio Caixa grande, explosivos Não, o capô Vamos ver se está ali O carbono 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 Esculpe Deixa eu comer o original 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 é assim Sim, vamos colocar esse aqui A Buzina A Buzina É claro A Liberty City As luzes Faróis Genome Kit, layout Tudo Depois a gente coloca a cor Isso eu tenho Placa Não Essa é feia A Preta Pintura Bora Cromado Não Deixa eu ver um fosco Preto Bora lá ver um Metais Isso aqui Tá legal Tá legal Acho que tá legal sim Assim tá legal um ouro escovado Dá a pena lá Com a secundária Um fosco Preto Deixa eu ver É só um carro clássico Tem que ser uma cor meio clássica Assim O preto É que ele Tá pegando um ouro Meu Eu não sei Eu não sei Na cor principal a gente pode Não, essa cor principal a gente pode Mas tá legal É legal Capô Esse tá legal É A gente a coloca também Tudo E morreu Aura escovada também Teto Sem teto Eita O quanto teto tá mais legal Vendedão, suspensão Esportiva, transmissão Corrida Turmo Galera, deixa eu meter as rodas aqui Se você quiser dinheiro Só vê a conta, o grupo dos hackers aí na descrição Pague 10 eurinhos, tem a conta Bem de boa Tudo como você quiser Só escolhe lá, o dinheiro, o nível, tudo Você tem tudo mesmo E se você for no Brasil, 43 reais Bora lá Tipo de roda De luxo Os cromados Acho que eu posso Um esportivo O cromado A esquite Sim, eu acho que tá legal Esse também ficou legal Eu quero o inferno Corona Não Dá de perder Perso Prova Meu fumaça É Claro Vou colocar uma vermelha Vai ficar legal Danielas, tudo escuro E vamos lá nas luzes Isso não é uma cor do nenhum Rosa, pônei Chuva dourada Parece que tá legal Vamos ver aqui só uns pelinhos Com aquelas faixas brancas Pra ver como fica E também ficou legal Imagina A gente vai com essa Aklogar Eu achei que me Ficou mais Bonita Agora aqui Carro bem bonitinho Bora Fica aí da sessão Bora Nem roda Nem roda Nem roda Bora lá Lester tá ligando Não quero falar com você Não quero falar com você Fazer uma zoeira Não tenho Ah eu tenho Chama a polícia É burro Pronto agora bora chamar a polícia Aconteceu uns problemas técnicos ali naquela hora Errou Bom Pô Escanso isso demais Demais Bom Não Mano Não preste atenção nele que ele tá Muito pido Eu não quero falar com você Morre De Bruno Outro de Braze Pô Pra ver se drift aí Malhoco Polícia traiginosa Para de slizar Mano Mano Seu lixo Agora eu quero ver Vem cá Não tem outra bazuca Vem cá Nossa velho Polícia desgraçada Amor em todo mundo Pô É isso mesmo Sai daqui Polícia Eu não te chamei Pra festa Fazer Sai Morre Gravando mal de boa Mano Sai Aqui Deixa eu gravar Em paz Então galera Esse foi o nosso vídeo de hoje Vocês viram o carro Que ficou bem legal lá Também vou mostrar Antes e depois Vai vir antes Um pouco Dos carros Como ele ficou Antes E agora Como ele ficou Se você gostou Deixe seu like E adiante o sorriso Também compartilha Nas suas redes sociais Pra ajudar O Vinicius Curna a sua fanpage Segue a gente no twitter Também Compartilha o vídeo Para um amigo seu E mande ele ver Que ficou bem Louco O vídeo Também assiste o último vídeo Da ostentação Comprando Yacht Ficou bem Massa Polícia tá vindo aqui Vem cá Agora o outro carinha Que tá aqui Sai daqui Não vou te matar Só se tu matar Eu vou te matar Sai daqui Mano Morre Então deixe seu like Como eu sempre falo Adição sobre isso Me compartilha E nas suas redes sociais Mais alguma coisa Vai lá na Na página do Sackers Pede lá uma conta pra eles Dez eurinhos Ou quarenta e Quarenta e três Ou quarenta reais Então Veja o último vídeo Então Falou É nóis Tchau 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 Tchau